E agora olha esse caso que aconteceu em Rio Preto ontem à noite. Um homem tentou atear fogo a uma garagem de carros, mas se deu muito mal. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem chega de moto e permanece o tempo todo de capacete para não ser identificado. Ele tira de uma sacola um objeto que aparenta ser uma garrafa com produto inflamável e joga no interior da loja. As chamas voltam e atingem ele, queimando a própria roupa e parte da moto. Ele usa as mãos para tentar apagar o fogo e foge, ainda com a parte traseira da moto pegando fogo. O pequeno incêndio logo foi contido pelos vizinhos. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Perícia foram chamadas. Felizmente, ninguém mais ficou ferido. Segundo funcionários do local, apenas dois carros tiveram pequenos danos. As imagens foram entregues à polícia que vai investigar o caso. Até agora, o motoqueiro não foi identificado. É como diz aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga. Vai tentar ter a fogo na garagem de uma outra pessoa e acaba recebendo as chamas de volta. A gente tem dó numa situação dessa? Não tem como, né, gente? Porque ele estava ali realmente fazendo mal, atentando contra o estabelecimento de uma outra pessoa. E o que acontece? Ele mesmo acaba se ferindo ali com o fogo. É, cada ação tem uma reação, não tem jeito.